Não seria assim, eu traria você toda noite pra mim Meu amor, nunca é tarde demais Porque somos iguais no seu amor E eu, meu amor, nem o tempo é capaz De apagar os sinais do seu coração no meu Meu amor, nunca é tarde demais Porque somos iguais Você clamou e eu Meu amor, nem o tempo é capaz De apagar os sinais do seu coração no meu Anda, bora Dia, professor Ai, que susto que você me deu, Tobias Vi a senhora de longe, vim lhe acompanhar E o Tomé já foi mesmo embora? Foi, ontem mesmo Na essas horas deve estar perdido por esse mundo Tomara que ele consiga encontrar a sua irmã Aquela desgramada não merece a mão dele Não fala assim, Tobias Ela é a sua irmã É minha irmã? Mas deixou ele pra ir atrás de um turco safado E a Azuca? Como é que vai? Não sei, faz tempo que eu não vejo ela Eu sinto muito Que o seu naivado tenha terminado assim, Tobias Não Tem males que vêm pra bem, não é mesmo, professor? Eu não sei se ele é capaz de ficar A vida inteira de um lado de uma mulher que não me ama Você ainda tá chateada comigo? Estaria por quê? Tá naquele beijo Já disse que eu quero esquecer esse assunto, Tobias Senhor, me desculpa, eu tava desnorteado Eu tava precisando Precisando de um ombro amigo Pra desabafar sua dor Eu já disse que eu entendo, Tobias E agora Vamos esquecer isso de uma vez por todas? O Tomé sempre me disse Que você era um doce de pessoa Mas eu nunca que acreditei Por causa do vosso pai Eu já estou acostumada com isso Eu acho que eu lhe devo desculpa Uma porção de outras coisas que eu lhe fiz Eu não quero que você me peça desculpa, Tobias Não tem necessidade E depois o meu pai não foi nenhum santo Ele fez tanto mal a vocês Que eu acho que Eu é que lhe devo desculpas Você é diferente dele Você é doce Gentil Se eu ainda não tivesse tão magoado, professora Eu seria capaz de me apaixonar por você O que você acha que você tá fazendo aí com esse sujeitinho? Calma, papai O Tobias só estava me acompanhando até a escola Eu não quero ver você andando com esse sujeito Eu tenho nome, coronel Nós não estávamos fazendo nada demais Você vem comigo que eu te levo até a escola Você fique longe dela Não vou avisar duas vezes Eu não vou avisar